Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do professor Jairo. Pessoal, hoje, essa semana a gente finaliza o bloco de atividades e esse bloco de atividades no final lá tem umas atividades que é para você postar no Palma Homeschool ou marcar e entregar lá na escola. Então o professor resolveu gravar uma aula explicando, trazendo algumas questões muito semelhantes com aquelas últimas 10 questões que a gente tem lá, tá? Ah, professor, mas eu já enviei e errei muito. O que é que eu vou fazer? Não, não se preocupe. Se você errou, você pode refazer essas atividades depois dessa aula, tira as fotos e envia para o professor Jairo no PV, ok? Então, professor, eu errei e aí vou tirar nota baixa? Não se preocupe, tá? O professor Jairo vai avaliar da seguinte forma. Se você enviou, acertou, parabéns, tudo bem, ok. Se você enviou, errou muito, vai lá, refaça as atividades. Não é só marcar, tá? Se você botar os cálculos, tudo bonitinho, e envia no PV do professor Jairo, o professor Jairo vai considerar na hora da correção, ok? Então preste bastante atenção. Olha só, atividades similares. No esporte maluco aí qualquer, João fez M cestas de 5 pontos e N cestas de 7 pontos. Qual a expressão algébrica que representa? Professor, nesse esporte maluco, a cesta vale 5 pontos e 7 pontos. Ele fez quantas cestas de 5 pontos? Eu não sei, professor, fez M cestas. Então pode ser, ó, M, perdão, M vezes quantos? Vezes 5. Mas quantas cestas de 7 pontos? N, N vezes 7. Pronto. M vezes 5, N vezes 7. Mas sabe como é a expressão algébrica? A gente sempre coloca o coeficiente primeiro aqui, ó, que é os números. É só inverter M vezes 5, 5M, mais N vezes 7, 7N. Então desse jeito fica a expressão algébrica, ok? Então lá na primeira questão é bem parecida. Professor, o que que são expressões algébricas e termos semelhantes? Os termos semelhantes, pessoal, é a parte literal. A parte literal é essa daqui, ó, as letras. A letras, ó, vou dar um polinômio qualquer, 7XY, por exemplo. Quem é o coeficiente? 7 é o coeficiente. XY é a parte literal. Pra esse termo ser semelhante a outro qualquer, a parte literal. Só olha a parte literal, esquece o coeficiente. Olha essa parte aqui. Se for exatamente igual, idêntica, tá? XY e X²Y. Próxima sombra é igual? Não é igual. São as mesmas variáveis, XY, XY, só que esse X está elevando a quadrânea. Então esse não é semelhante a esse. Pra ser semelhante, tem que ser exatamente igual. Então, observando as expressões algébricas, quais são semelhantes? Olha só. 8AX, 8BX. Observe. AX, BX. São iguais? Não. Então são semelhantes? Não. XY e Y são iguais? Não. Vamos pra letra D. 7XY, 7X²Y. XY, X²Y. É idêntico? É exatamente igual? Não, porque esse X está elevado ao quadrado e esse não. Agora aqui, X²B, X²B. É igualzinho em tudo. Potência, tudo certinho? É, professor. X², X², BB. Não importa o coeficiente. Um é 4, outro é menos 4. Não importa. Pra ser semelhante, basta ter a mesma parte literal. Então qual a alternativa correta? Alternativa C. Vamos lá. Mais dois exemplos aqui. A forma simplificada de 7X mais 8Y menos 3X menos 2Y. É. Professor, como é que eu vou simplificar uma expressão algébrica? Você vai juntar os termos semelhantes. O termo que tem a mesma parte literal. Você junta ele e soma ou subtrai apenas os números, os coeficientes. Como assim, professor? Você vai juntar 7X, ou seja, quem tem X com quem tem X. Ou seja, 7X menos 3X. Y com Y mais 8Y menos 2Y. Aqui sim. Pronto. Organizei. A ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Junta termos semelhantes com termos semelhantes. Então agora eu opero. 7 menos 3, 4X. 8 menos 2, 6Y. Então 7X menos 3X, 4X. 8Y menos 2Y, 6Y. Então qual a alternativa correta? 4X mais 6Y. 4X mais 6Y. Alternativa correta? AB. Ok? Pessoal, o que é que é perímetro? Perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Se eu tenho um retângulo aqui, o retângulo dos lados opostos tem a mesma medida. Se aqui a altura mede 2B, a altura mede 2B. Comprimento 3A. Então, professor, como é que eu vou fazer para achar o perímetro? Perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Logicamente, você é um menino que está entendendo o conteúdo. Você vai juntar, ó, 3A mais 3A. Quanto é 3 mais 3? 6A. Mais. 2B mais 2B. 2 laranjas mais 2 laranjas, eu vou ficar com 4 laranjas. Então qual a expressão algébrica que representa o perímetro? 6A mais 4B. 6A mais 4B. Professor, ainda não entendi. 3A mais 3A? 6A. 2B mais 2B, 4B. Perímetro é a soma de todos os lados. Agora, pessoal, ele está me dizendo que o valor de A vale quanto? 3. E o valor de B vale quanto? 2. Então, pessoal, o que é que acontece? Olha só, ó. Substitui, lembre-se que um número junto da letra é uma multiplicação. Então, tira A e coloca quanto? 3. Então vai ficar, ó, 6 vezes 3. Olha só que fácil. Mas, tira o B e coloca o quanto? 2. 4 vezes 2. Ok? Agora, numa expressão, resolve as multiplicações. primeiro, ó, C vezes 3, 18, mais 4 vezes 2, 8. 18 mais 8, 26. Qual a alternativa correta? Alternativa A. Então, perímetro, soma de todos os lados. Quando eu somar, verifica se tem termo semelhante, termo semelhante com termo semelhante, junta e encontra a expressão algébrica. Então, no final, substitui a variável pelo valor dado. Ok? Então, beleza. Vem aqui, pessoal. Olha só. Vamos observar aqui os pontos no plano cartesiano. Lembre-se que o plano, o eixo horizontal é o eixo X e o eixo da vertical é o eixo Y. Beleza? Mas, professor, como é que é que eu vou representar cada ponto aqui nesse plano? Cada ponto nesse plano é representado por um par ordenado. Mas, professor, o que é que é esse par ordenado? É a localização do ponto no plano cartesiano. Esse par, o nome já diz par, é um par de números ordenados da seguinte forma. Então, primeiro, a sua localização no eixo horizontal, que é o eixo das abcissas, e depois a sua localização com relação ao eixo Y. Olha que fácil, pessoal. Não é difícil isso. Preste atenção aqui. Então, todo ponto, ele vai ser representado por dois números, que representam a sua localização no plano cartesiano. Esse par ordenado, que vai ser a localização, primeiro é a localização em X. No eixo X. Olha aqui, o primeiro número é esse daqui. Você vai observar. E o segundo número é o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Então, vamos pegar ponto por ponto aqui. Está vendo aqui? Ponto A. Está aqui. Está vendo? Vamos achar o par ordenado do ponto A. Vê aí. Ah, professor, é dois. Aqui. Mas é dois não é por causa desse, não. Primeiro é X. Então, onde é que ele está em X? Olha o pontinho. Olha, 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 olha. Ele está onde em X? X em dois, professor. Então, o primeiro é dois. E ele está onde em Y? Oh, 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 oh. Em dois também. Então, dois e dois. E o ponto B, professor? Vamos lá no ponto B. Observe. Primeiro X. Desce. Aqui, olha. Oh, 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 oh. O ponto B, ponto B. O ponto B está onde aqui? O ponto B está onde? Três, professor. E no Y? Oh, 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 oh. Está onde? Está onde? Cinco. Três e cinco. Esse é o par ordenado. E o ponto C, professor? Olha o ponto C. Está onde? Está aqui. Olha a relação em X. Sempre X. Sempre X primeiro. Qual é X aqui? Quatro. E qual é Y? Qual é Y? Qual é Y? Três. Qual é X do ponto D? Está aqui. X do ponto D. Está bem pertinho. X do ponto D é quem? Ó, seis. Seis de X. E Y? E Y? Um. E o ponto E? Quem é o ponto E? Vai ser aqui. Cadê o ponto E? Está aqui. X. Quanto de X? Quanto de X? Símbolo de X. E quanto de Y? Quanto de Y? Quatro de Y. Então, dessa forma, eu represento cada um dos pares ordenados. Dos pontos no plano cartesiano. Então, bem. Para a gente finalizar essa parte aqui. E você sentar e tentar resolver. Se ficar com alguma dúvida, o professor está à disposição. Vamos finalizar aqui. Com essa divisãozinha. A expressão. A expressão algébrica. Q sobre 2. Ou seja, Q dividido por 2 mais 1. Quando o Q foi igual a quanto? 22. Ou seja, pessoal. Olha que sim, pessoal. A expressão é essa, ó. Q dividido por 2 mais 1. Pessoal, no lugar de Q, você bota o valor numérico dele. Qual o valor numérico de Q? 22. Então, eu tiro o Q e coloco o quanto? 22. Então, eu coloco 22 dividido por 2 mais 1. Olha o que faz, pessoal. Qual a metade de 22? 22 dividido por 2? 11. 11 mais 1. Quanto é 11 mais 1? 12. Pronto, pessoal. Está resolvida a situação. Então, gente. O que vocês precisarem, tá? Para estar resolvendo mais alguma questão lá da lista. Vocês podem procurar. Estou à disposição. Grande abraço. E até breve.